Neste tutorial, veremos como substituir um aspersor por outro que for mais adequado à demanda do projeto. É um procedimento bastante simples e o primeiro passo é verificar as características do aspersor que você já tem inserido no projeto. Então, nós temos aqui um aspersor de exemplo. Então, para verificar essas informações e características do aspersor, a primeira coisa é clicar nessa opção Informa, na barra de ferramentas do Hidro, e selecionar o aspersor que eu já tenho inserido no meu desenho. Então, ele vai trazer o modelo do aspersor, as características do bocal, ângulo, raio. Então, eu tenho aqui um aspersor 1003 da Carrem, que é um rotor retrátil. Então, venho aqui, eu vou substituir esse aspersor por outro, que seria mais adequado ao projeto. Então, venho na caixa de seleção dos meus aspersores e vou procurar um outro rotor retrátil. Vou selecionar esse modelo 13012, por exemplo, que também é um rotor retrátil. Em seguida, eu escolho aqui o melhor bocal, o bocal que é mais adequado. Vou selecionar, por exemplo, esse Mini Pro 1,5 e escolho a minha faixa de pressão. Então, vou selecionar a opção intermediária aqui, por exemplo. Posso vir e configurar essas questões de espaçamento e raio. E, em seguida, nós devemos selecionar a forma de inserção deste item no desenho. Dispondo que esse aspersor que eu selecionei, esse 13012, é o que eu quero que substitua o que está no meu desenho, que é o 1003. Então, escolhido o meu aspersor, agora aqui na caixinha que determina as formas de inserção no desenho, eu clico nessa setinha aqui e seleciono a opção Substituir um aspersor por este. Selecionei, clico no ícone e, em seguida, na barra de ferramentas do CAD, ele traz a opção Selecione um Item. Então, esse é o comando que você tem que executar. Então, você vai vir aqui agora e selecionar o aspersor que você quer que seja substituído. Seleciono o item e, automaticamente, ele já faz a troca. Então, se viermos aqui na opção Informa e selecionar esse item, ele já vai trazer a ficha do aspersor substituído, que é o que a gente escolheu agora, que é o 13012. Então, é um procedimento bastante simples. Ele é muito indicado caso você tenha problemas no dimensionamento. Então, às vezes, pode ser que tenha sido escolhido algum aspersor que, por algum motivo, alguma questão de pressão, de vazão, não vai ser adequado para o seu projeto. Então, para não precisar refazer, apagar todas as aspersores e inserir de novo uma outra aspersor, essa ferramenta pode ser utilizada. Ela ajuda bastante, é um procedimento bastante fácil e bastante rápido. Então, até o próximo tutorial. E aí E aí E aí E aí E aí